Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Janise da Sala Multifuncional. Hoje nós vamos enfeitar a nossa roça, porque vai ter festa na roça. Quem gosta de comer amendoim? Paçoca, maçã do amor, hum, tá dando água na boca. Então, precisamos enfeitar primeiro, colocar bandeirinhas coloridas. Prestem atenção na cor, que eu vou perguntar. Tem que responder bem alto. Que cor é esta, desta bandeirinha? Isso, muito bem, azul. Repete novamente, azul. E esta cor aqui? Ver? Muito bem, vermelho. E esta outra cor? Amar? Muito bem, amarelo. E a última cor? Que cor é esta? Verde. Parabéns! É o verde. Bandeirinha verde. Vamos novamente? Ó, azul, vermelho, amarelo e verde. Muito bem! Olha como ficou linda a nossa roça! Parabéns! Até o próximo vídeo!